Música Rapaziada, é o seguinte Esse dronezinho aqui, a gente vai fazer um voo com ele agora Certo? Vamos decolar com ele aqui A gente tá no posto de gasolina Ó, pessoal, presta atenção A gente tá no posto de gasolina E é o seguinte Eu vou lá na Na estação do monotrilho Deixa eu te dar pra vocês verem Na estação do monotrilho Eu vou até lá, só que aqui, pode ver que aqui não tem ângulo Certo? O sinal do drone É pra perder originalmente Mas o que eu fiz? Eu aumentei a potência Do óculos Ele já veio com a potência, só que ele veio bloqueado Essa potência, galera Aí eu tive que fazer o que? Pegar esse arquivinho que eu achei lá na internet Coloquei aqui no No cartão de memória, certo? Que vai aqui na entrada aqui do óculos E Quando você entra nas configurações de transmissão Ele dá a opção pra você Aí você dá uma olhada lá Dá pra dar uma opção pra você aumentar Ele já aumenta praticamente no automático, né? Mas aí você Pra você poder configurar Você olha lá no manual Olha lá em manual e automático Se tiver lá Manual em transmissão Quer dizer que liberou E eu fiz um teste E eu vou fazer um teste Vou fazer um testezão com o drone agora Vou até a estação Pra ver se perde o sinal É pra perder o sinal Porque eu tô na parte baixa Eu tô na estação E é o seguinte, galera Por estar na estação Eu tô no posto de gasolina Por estar no posto de gasolina Quando eu sair da área aqui da visão Do óculos e do controle Ele vai perder o sinal É pra imagem começar Pessoal Vamos fazer um testezão Vamos ver se Se a imagem vai perder Certo? Vamos lá então É nóis Tamo junto Fala galerinha Tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim Espero que todos estejam bem Hoje vamos fazer mais uma filmagem aqui Cara E já fiz uma filmagem com o nosso dronezinho O DJI Que é o Avatar Hoje estamos aqui no Monotrip Quero filmar isso aqui pra vocês Porque é o seguinte Sempre eu passo aqui Sempre eu vejo esse Monotrip aqui E eu acho que fica admirado Cara Acho muito da hora Essa engenheira que fizeram aqui em cima E Eu ainda não dei uma volta de Monotrip Cara Tem mais que fazer uma coisa simples É só ir lá na estação E comprar E dar uma volta Mas Ainda não fiz isso Mas também não preciso Se quiser ver do alto alguma coisa Eu ergo o DJI Avatar DJI Avatar Aqui Nossa Esse dronezinho aqui é fantástico Galera Olha essa imagem Que eu vou mostrar aqui Galera Como eu estava falando no começo do vídeo É o seguinte É Eu Eu aumentei a potência do óculos A transmissão do óculos Parece que ele vem bloqueado Realmente Depois que eu coloquei o arquivo no óculos Apareceu a opção Na hora que você coloca no manual Aí aparece a opção Pra você poder aumentar Acho que São três bandas Se eu não me engano Ou três canal E são três canal E você é pra você trocar É Pelo que eu vi no vídeo Não precisa você mudar nada É só você deixar uma automática aqui Você não mudar nada Já vai estar no canal Já vai entrar no canal mais forte Se não me engano A transmissão mais forte Assim O óculos digital Da DJI Que é um ótimo óculos Né Esse Goggles V2 Goggles V2 Acho que é assim que fala Cara A visão dele É espetacular Olha isso aí Galera Onde eu estou Andando com o drone Né Sobre a linha Do monotrio E com a visão Maravilhosa Eu estou vendo tudo Aqui tem uma alta Alta chance De perder o sinal Porque É o dos antenas Muita antena Galera Aqui tem Muita interferência Mas Olha isso Aí galera Presta atenção Nessa imagem Nessa imersão Que dá pra fazer Com o DJI É muito Legal Uma forma É o FPV Esse jeito De você poder voar Com esse drone É muito fácil Não precisa Eu estou com Um motocontrole O 1 O primeiro E embora Ele não tenha Várias opções Como da de costa Da de lado Né Mas cara Dá pra você Brincar muito Dá pra você Emergir muito O drone Você consegue Entrar em locais Pequenos E consegue mover O drone Com precisão É Tudo que você vê Na tela do óculos Você consegue Ali Na hora que você está Fazendo O Né Na hora que você está Fazendo o movimento Com o multicontrole Você consegue Perfeitamente Ver que ele está Recomendo Aqui a gente Já está na estação E Dá pra ver que está Mal galera Né O pessoal Está lotado Já é umas 4 horas Agora o pessoal Pelo jeito que está Lindo embora 4 horas Nada 5 e meia Agora Estou viajando Já está anoitecendo Já Aí chega o monotrilho Nossa Achei muito Da hora E galera É o seguinte Hoje estou testando O sinal E se viu Onde eu estava Eu estou aqui Agora no Poço de gasolina E eu estou Numa parte Muito baixa Galera E olha Onde eu estou Com o drone E não perder o sinal Se eu estivesse Com o DJ Mini 3 Pro Que eu comecei Ele tem um ótimo sinal Mas Se você entrar Atrás de Vários prédios Ele vai perder o sinal Agora olha Esse sinal Do DJ Do DJI FPV Não Pelo amor de Deus Posso botar o vídeo Eu só falei DJI FPV Mas aqui é o Avata Olha o sinal Desse Avata Estou por trás De todas Essas construções Galera E aqui eu estou Fazendo um teste Para ver se realmente A transmissão Vai ficar forte Se realmente Num Num Óculos Não vai começar A ficar embaçada A imagem Ou então Até perder o sinal De vez mesmo Mas o que eu percebi Aqui galera É que não Perdi o sinal E eu estava Num local Muito baixo Eu não fui mais longe Porque eu queria Pegar bem Essa parte Aqui Que ia voar bem Então Eu optei Por ficar aqui E realmente Abaixar bastante O drone Então aqui Eu consegui abaixar Passei por dentro Das coisas E eu vou passar Agora por dentro Quer ver Vamos ver se eu consigo Passar aqui Vamos ver se não vai perder o sinal Nada galera Estou olhando no controle Estou olhando para o sinal Aqui no óculos Nada Perca de sinal Então como eu falei para vocês Já está no final Sinalzinho da tarde Hora do rush Vai abrir o semáforo vermelho E nós vamos ver se esse drone Corre mesmo Vamos acelerar agora Olha isso Você está doido Olha a velocidade Desse drone Cara Dá para acompanhar As motos Nossa Muito louco Eu me apaixonei Cada vez Cada vez que eu vou Com esse drone Eu me apaixono mais Porque Mano Olha isso Olha esse voo Não dá nem para Falar durante o voo É muito louco Cara Muito Da hora Mesmo galera O que esse drone faz É espetacular O Mini 3 É bacana E tal Dá para você fazer um take Muito legal Assim como eu fiz No estádio do Corinthians Se você não conferiu Confere lá Fiz um vídeo Com o Mini 3 Mas só que o DJI O DJI abata Você fica É muita granadina Muita velocidade Que dá Como eu falei para vocês Vocês estão vendo Estou pilotando agora Com um monte de controle Um E meu É suave A pilotagem Só com uma mão Só aperta o gatilho Só acelera E anda E vai Isso é muito louco Sabe Essa imersão Você abaixa o controle E continua Ele vai abaixando Você levanta o controle Na mão Ele vai levantando Também bem suave Então é uma coisa Da hora Sabe No comecinho Foi meio difícil Eu achei que não ia me acostumar Mas Foi o controle Mais fácil De pilotar Foi esse do Moto Control Cara Eu gostei muito E eu vou atualizar Eu quero comprar o Moto Control 2 Depois Porque tem algumas coisas lá Como fazer o drone E se o drone andar de lado Eu não tenho interesse De pegar o outro controle Por mais que o outro controle Dá pra você fazer O modo manual Dá pra voar em um modo manual Não sei se o Moto Control Dá também Mas Pra mim É o que eu preciso Sabe Fazer um stake Que é Andar na lateral Andar de costas Então Com esse Moto Control 2 Dá pra andar de costas De ré Sei lá Qual a forma melhor Que você entenda E andar de lado Dá pra fazer um stake Dá pra fazer um orbital Agora esse aqui não Isso aqui é só pra frente Você é baixo Levanta Vira Ele e tal Mas não dá pra dar uma ré Ou não dá pra você andar De lado Mas cara Eu já fiquei felizão A imersão desse drone Aqui Onde você aponta É que Vocês não estão vendo O que eu estou vendo Agora no óculos Mas Ele fica Uma bolinha No meio E Você mira essa bolinha Com o outro controle Pra onde você quer E o drone Meio que segue Essa bolinha Onde você coloca No vãozinho Um drone passa Tem agora E eu Olha onde eu estou passando Tem uma parada aqui Agora porque Que eu convide passar Ainda não peguei Confiança Cara Sabe Eu acho que Confiança é primordial Mas olha esse voo baixo Esse voo rasante De baixo Sabe Então É uma coisa Que você faz Com o DJ Vata Que não dá Pra você fazer Com o outro drone Se você olhar Com a tela do celular Que você está filmando Parece que você não consegue Ver o detalhe Por mais qualidade Que tem o drone A câmera Você não consegue ver Agora Como o DJ Vata É muito louco Eu literalmente Fiz o que eu quis Ali Eu parei Na frente do ônibus Agora Agora o motorista Até dá uma olhadinha Pra cima Eu falo Mano Que esse maluco Tá fazendo Que esse drone É aqui Mas eu achei Muito da hora Achei legal Que dá pra fazer Um take Também Seguindo o carro Seguindo uma moto Se quiser fazer Um take Dá pra fazer Um negócio legal Entendeu Que nem aqui Aqui tem o trilho Então deu pra circular Em volta do trilho Então eu achei Isso muito da hora E o sinal Galera Não perdi o sinal Por nenhum minuto Olha esse rasante Meu amigo Até o pó subiu Agora irmão Eu não Não dei aquele Não deu pra continuar Pra fazer aquele Aquele voo Imersivo Já subindo Como eu queria Mas tá aí Tá bom Eu tô pegando jeito Galera Então se você Não curtiu Meu voo aí Peço perdão Tô pegando jeito Do avata aqui Vou deixar o voo Com mais adrenalina E seguro né Que não posso perder Um drone Esse bichinho Não é barato É um drone Que tem um valor Que é significativo Mas vale a pena Cara Vale cada Aceitar Esse dronezinho Aqui Eu vou atualizar ele Vou melhorar ele Eu Cara Embora ele não tenha zoom Não dá pra dar zoom Mas olha isso aí Sai junto com as motos Velho Ó Cara Mais um pouquinho Dava pau nas motos Irmão Isso porque eu fiquei Com medo de acelerar Irmão Mas o voo Foi legal Galera Se você gostou Desse vídeo Esse vídeo Foi um vídeo Um voo livre Podemos dizer assim Foi mais para falar Da imersão Esse vídeo Do sinal do óculos Esse sinal do óculos Foi top Essa configuração Que eu fiz Ficou legal Se você quiser saber Como foi que eu fiz Coloca nos comentários Aí Depois eu faço um vídeo Para vocês Como vocês Deixar o seu óculos Forte Dessa forma também Até mais Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa um joinha Deixa um comentário Vai ajudar o canal Aí Já está crescendo O canal Galera É isso Tamo junto Fiz um testezão Aqui no Avata Aqui no É Na Yanhamelo Nem sei se é esse nome Aqui Mas pessoal Sensacional Fiz aqui no Monotrilho Fiz um voo Com ele Muito Louco Vocês vão gostar Quem puder se inscrever Que se inscreva Quem puder curtir Aí Compartilha Mano A sensação De voar com esse drone Que é muito louca Dá uma tremedeira Não dá nem para vocês Verem Mas dá uma tremedeira Muito doida Vamos embora para casa Agora que já voou Já perguntou O que tinha pronto Que se inscreva no canal Não dá nem para vocês